UNA LIVRE Oi Bruno, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação Olha, um idoso de 56 anos foi ferido por arma branca Após reagir ao assalto que aconteceu ontem à noite no bairro das indústrias Segundo informações aqui do posto policial do hospital de trauma O homem chegou conduzido por uma ambulância de SAMU E ao conversar inclusive ele estava orientado, sabia tudo que estava acontecendo Ele disse aqui aos policiais que teria sido assaltado ontem à noite Quando ele voltava para casa, para sua residência no bairro das indústrias E ao tentar reagir para evitar que o seu celular fosse tomado pelos assaltantes Segundo ele eram dois assaltantes Ele ali foi golpeado no braço esquerdo com uma faca Mas ele seguiu aqui para o hospital de trauma orientado Assim que chegou aqui a unidade do hospital de trauma ele passou por uma cirurgia simples E nesse exato momento seu Severino dos Ramos Pereira Lima De 56 anos permanece internado O quadro de saúde dele é estável e ele vai permanecer hoje durante todo o dia Em observação até ser liberado A liberação dele ainda deve acontecer nesta terça-feira Agora há pouco conversando com as equipes de assessoria aqui do hospital de trauma Também veio a informação de que há um número muito grande de ocorrências envolvendo crianças no ambiente doméstico Por conta das férias aumentou bastante o número de crianças em casas praticando suas atividades E aí vem a orientação e o alerta do próprio hospital de trauma a respeito de como os pais devem proceder em casos de acidentes domésticos De ligar imediatamente para o hospital em seguida a questão da solicitação do SAMU para fazer o tipo de ocorrência O número de casos aqui de crianças acidentadas é principalmente na questão de quedas e acidentes envolvendo o fogo Ou seja, utensílios domésticos na parte da cozinha Segundo o diretor do hospital de trauma, doutor Laércio, nos informou Portanto, fica aí a orientação dos pais Tenham mais cuidado no ambiente doméstico porque tem aumentado bastante com relação a esse período Inclusive, segundo os dados aqui do hospital, no primeiro semestre de 2023 3.613 crianças deram entradas na unidade com motivos de atendimentos referentes a acidentes domésticos Um aumento de 22,5% em relação ao ano passado Volto com você direto aos estúdios da TV Arapuã Sabrina, 7 horas e 8 minutos, agora 7, 8, 7, 8 Atenção, olha, daqui a pouco, daqui a pouco